O que foi que motivou vocês a estarem no projeto de início e o que é que fazem com que vocês permaneçam no projeto sobre o bulo na escola? O que me motivou a iniciar o projeto foi essa capacidade de, de alguma forma, tentar transformar o meio em que nós vivemos e poder ajudar essas pessoas que sofrem ruim e consequentemente tornar a escola, a cidade, a comunidade, o país, o mundo, um lugar um pouco melhor para se viver. Bom, eu entrei na cultura de psicologia e o que você acha que é a interação? Achei legal a mobilização de todos que eu não vejo que vocês não peguem a todos. Eu achei legal, por causa que foi um projeto que se criou, que foi o bulim, e foi um local onde ocorre o bulim. É, também, o que me motivou no projeto é que, antes de entrar no projeto, eu era uma das pessoas que praticavam bulim, ao qual eu percebi que eu perdi muitos amigos, levei muitas reclamações e atenção a isso. Aí o professor veio e me apresentou esse projeto, e ele teve que foi uma das maneiras de eu tentar mudar isso. Graças a esse projeto eu consegui mudar, retomei amizades atrás que antes, eu tinha perdi por causa de César de Cadês, do grupo de textos que eu tirava com as pessoas, que tiveram diferentes tipos de bulim, e agora, com o projeto, eu consegui me tornar uma pessoa melhor. No meu caso, foi a oportunidade de ajudar pessoas que passam por problemas que eu já passei. Eu conheço essa mão. O que me motivou a entrar no projeto foi o fato de a gente estar mais próximo dessas pessoas, e eu já sentia a vontade de ajudar as pessoas, mas eu não sabia como. E o projeto foi uma oportunidade tanto de eu me desenvolver, como de eu observar as pessoas que precisam da nossa ajuda. É, e assim como os outros falaram, o que me motivou a entrar nesse projeto foi tentar, de alguma forma, ajudar essas pessoas que sofrem bulim, porque eu já senti na pele que a é só ter bulim, e não é legal. Valeu, pessoal. E o que é que vocês esperam mais aí do nosso projeto em relação criativos da escola? Quais são as expectativas? Eu acho que nós esperamos que nosso projeto, não que apenas seja premiado, mas seja reconhecido pelo potencial de transformação que nós tentamos e que nós conseguimos até, nem que seja um pouco, fazer na nossa escola, fazer na nossa comunidade. E que eu não fiquem restrito somente às escolas, nem a todos os meios. mais alguma coisa, galera? Podemos encerrar, sim ou não? Tá bom. Tá bom? Valeu, valeu, galera. Agora, como vocês já sabem, o Leilson já explicou, estamos envolvendo projetos, desenvolvendo ações. E qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Nós fizemos as formações nas salas de aulas. Vocês lembram, o Leilson aqui já falou, das formações. A maioria da galera aqui na mesa foi na sala de aula, explicou, fez dinâmicas, de maneira divertida. Porque o currinho não pode ser acordado de uma maneira diferente. Agora eu quero pedir para vocês olharem para a direita. para vocês, nós vamos ter acompanhado o nosso curso. Obrigado.